Fala, galera! Bem-vindos ao Hora de Certo da História. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado aos mais de 7 mil inscritos. Vocês fazem a diferença nesse meu trabalho. Vocês fazem a diferença aqui no canal. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário. Aqui no YouTube ou também no Instagram, quando vocês vão lá e me mandam uma mensagem de carinho, uma mensagem de força, eu quero agradecer muito. Muito obrigado mesmo por cada carinho que é destinado aqui para o nosso canal. É um canal que trabalha com muita dificuldade. Tudo aqui é feito por mim, desde a gravação, que é um simples celular, até mesmo a edição. E eu estou tentando melhorar cada um desses passos. Então, gente, muito obrigado mesmo por essa força. Então, vamos juntos aqui falando sobre um momento crucial na nossa história. Um momento que a gente vai conhecer como o momento de virada, a entrada do Brasil numa ditadura que é civil-militar. Professor, ditadura é a melhor forma de se referir a esse período? Sim, gente. É uma ditadura. Ditadura é ditadura aqui ou na China, aqui ou na Venezuela. Ditaduras de direita devem ser recriminadas. Ditaduras de esquerda devem ser recriminadas. E não é só porque você, muitas vezes, colabora mais com a ideia daqueles que estão ali de forma autoritária no poder que você vai dizer que aquilo não era uma ditadura. A nossa ditadura torturou muitas pessoas, perseguiu muitas pessoas, perseguiu muitos militares que foram contra ela, perseguiu muitos professores, pessoas comuns que foram contra ela. E o que vale é que a gente pense esse momento não como somente um momento onde os militares chegaram dando porrada em todo mundo, quebrando a parada toda da ditadura militar. Não. Foi uma ditadura, nenhum governo, ainda mais uma ditadura, fica 21 anos no poder sem ter um forte diálogo com a sociedade, pelo menos de alguma forma. Não é só na base do autoritarismo e da pancada. Existe um contexto muito importante ali de movimentação. Então, é injusto falar que foram os militares que tomaram o poder e fizeram essa ditadura. Na verdade, eles chefiaram, claro, nossos cinco presidentes são das Forças Armadas, grande parte da nossa composição ministerial, enfim, é do exército marinho e aeronáutico, mas a gente não pode esquecer que há uma participação civil efetiva. Então, hoje, a maioria dos historiadores trabalham com a ideia de ditadura civil-militar. E, professor, então o que acontece? A partir do dia 31 de março foi um golpe? Foi um golpe. Mas existe um conceito a ser trabalhado quando eu falo golpe. Eu não posso falar golpe da boca para fora. Eu preciso te explicar o que é um golpe e por que ele se encaixa melhor nesse contexto. E, no final, a gente vai debater. Golpe ou revolução? Você já deve ter escutado em vários locais. Professor, revolução de 64 contra golpe? Ou, então, o movimento de 64? Então, o que a gente vai falar aqui é o que pensa a base historiográfica mais, digamos, avançada, mais profunda. Eu tive a oportunidade de estudar numa universidade onde muita gente dedicou a vida estudando esse período. E nós temos, hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas fora do Brasil também, grandes historiadores, cientistas sociais, enfim, antropólogos que estudam esse contexto, esse período na nossa história. E eu vou falar um pouquinho sobre essa caracterização. Show? É uma continuidade do vídeo passado, onde a gente falou sobre o governo João Goulart, aquele vídeo, o maior vídeo do canal, ou quase uma hora. Então, lá estamos com essa continuidade aqui, falando a partir do 31 de março. Como é esse desenho final? Essas últimas horas do governo João Goulart. Vamos lá. Olha, tira aquele pitch perto. Tu sabe das coisas. Sei que tu sabe. Eu sei quem você... Gente, 31 de março de 1964. O Olímpio Mourão Filho, ele era um general, comandante lá em Juiz de Fora. Ele partiu com seus recrutas para o Rio de Janeiro para tirar o João Goulart do poder. João Goulart estava no Rio, o Rio não era mais capital, mas ainda existia uma grande base política aqui no Rio. Os presidentes ficavam, na verdade, o João Goulart, naquele contexto, ficava no Palácio Laranjeiras. O Palácio Laranjeiras fica a poucos metros de um outro palácio importante no Rio de Janeiro, chamado Palácio Guanabara. Palácio Guanabara e Laranjeiras não são a mesma coisa. Às vezes, a gente aqui no Rio confunde. Então, fica a poucos metros de distância. O Palácio Guanabara hoje, só para contextualizar, ele é a sede oficial do governo do Estado do Rio. Naquela época, era a sede oficial do Estado da Guanabara. E quem estava lá era o Carlos Lacerda, um inimigo do João Goulart. O João Goulart estava no Palácio Laranjeiras a poucos metros. O Palácio Laranjeiras hoje é a residência oficial dos governadores do Rio. Naquela época, era um local de onde o presidente despachava aqui no Rio. Beleza, ele estava ali. E qual é a ideia do Mourão? O Mourão, que já tinha participado do Plano Cohen lá em 1937, ele parte direto, direto, direto de Juiz de Fora. Participou lá na Era Vargas, o Plano Cohen, aquele plano que foi uma fantasiosa ameaça comunista. Enfim, ele parte de Juiz de Fora e vem para o Rio pela BR-040, caminhando ali, vai só descer a serra. Vem para o Petrópolis, passou por Caxias e já está no Rio. Tranquilo. É perto, mas demora. Ele saiu na manhã do dia 31 de março, quando se inicia esse movimento. Mas o que faz o Olímpio Mourão Filho começar esse movimento? Na verdade, já estava tudo arquitetado. Como eu falei para vocês, foi um golpe preparado não por setores somente militares. Tem uma participação maciça de militares, mas também temos os nossos grupos empresariais. A Fiesp em São Paulo tem uma marca importante. Os norte-americanos estão desde 1962 desestabilizando o governo João Boulart. Colocaram mais ou menos 5 milhões de dólares nas campanhas para governadores e parlamentares em 1962, para desestabilizar o João Boulart. Só que, não deu certo. Uma outra coisa importante, nós temos uma classe média, uma galera mais conservadora ligada às entidades religiosas. Nós temos uma elite no campo, uma elite nas cidades, que também está descontente com os rumos do governo João Boulart. O governo João Boulart foi confuso. O governo João Boulart tentou passar as reformas de base. Havia uma polarização muito grande, o mundo vivia a Guerra Fria. Isso é muito importante que a gente pense. Então, tudo isso foi melhor debatido no vídeo passado. O que interessa aqui é que mesmo a galera que já sabia que ia rolar um golpe, o Castro Branco, desde quando ele era chefe do Estado Maior, ele já sabia que ia rolar um golpe por aqui, porque estava tudo arquitetado. Os norte-americanos tinham uma influência no Brasil muito forte através de um embaixador chamado Lincoln Gordon. O Lincoln Gordon fez grandes diálogos desde a época do Kennedy e depois com o Lyndon Johnson. O Kennedy foi assassinado. No final de 1963, entrou o Lyndon Johnson e esse diálogo continuou com uma grande força para que o Brasil não se torne Cuba. Esse era o medo norte-americano, que o Brasil se esquerdizasse. E como eu falei, é uma força sobre Barney achar que o João Boulart era esse cara que esquerdizava o Brasil. Na verdade, estava até longe disso. Mas a grande estrutura que está sendo montada naquele contexto é uma estrutura muito complexa. Então, a galera está movimentando e está batendo no João Boulart constantemente. Se você pegar os jornais da época, vai aparecer que o João Boulart era o impopular. Todo mundo odiava o João Boulart. O João Boulart era o grande odiado do Brasil. Só que isso é muito mais uma interpretação dos jornais, que também eram contra o João Boulart, do que próprios jornais, rádio, TV, do que propriamente da população, da massa mais trabalhadora. É como se tivesse uma galera aqui embaixo que sustentasse o João Boulart e uma galera mais acima que era contra ele. Eu não gosto desse tipo de polarização, mas a gente pode interpretar melhor, assim, em linhas gerais. O povão, a galera do campo, os trabalhadores vinculados a sindicatos, como o CGT, a galera das línguas camponesas, a galera mais ligada a essa camada mais popular, estava com o João Boulart. Não é à toa que as pesquisas do hipop da época, o hipop já existia naquela época, elas apontavam que o presidente tinha uma certa aprovação. Tinha local como São Paulo que ele chegava a ter 50% de aprovação. Imagina o presidente hoje com 50% de aprovação. É muita coisa, é muita coisa. Nos últimos anos a gente não teve isso, a gente não tem hoje, não teve com o Temer, não teve com a Dilma. Ou seja, é raro eu ter um presidente com 50% de aprovação. E tinha uns locais que ele tinha até mais do que isso. Ou seja, a aprovação em relação ao João Boulart era boa, segundo as pesquisas de época promovidas pelo Hipop. Isso que é muito interessante. Então, quando a gente fala assim, ah, o João Boulart caiu, a população já lutava mais com ele, não é tão bem assim, não é tão fácil de explicar. A grande questão é que quando o Olímpio Mourão parte de Juiz de Fora, ele é meio precoce na parada. Até mesmo tem um diálogo entre ele e o Castelo Branco por telefone, onde o Castelo Branco fala assim para ele, volta, 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 você vai ser massacrado. Porque ainda temos tropas leais ao João Boulart com ele. E se ele mobilizar essas tropas, eles vão massacrar vocês. Vocês são poucos, alguns recrutas apenas, não vão dar conta de um exército, de uma força profissional pegando aí vocês no meio do caminho. Ou seja, é perigoso. Então, e aí o Olímpio Mourão Filho fala que não, vai continuar, que está ali, porque deve é que vai estar disposto a partir do Rio de Janeiro para destituir o presidente. As manobras começam a acontecer e a pergunta que a gente se faz hoje é o seguinte. O João Boulart poderia resistir, de fato? Eu posso dizer assim, o João Boulart tinha condições de resistir ao que vai acontecer no Brasil a partir do dia 31 de março? A maior parte dos historiadores vai dizer que não, não tinha como ele resistir. Não tinha como ele resistir, porque a partir da saída do Mourão, lá de Juiz de Fora, os setores militares que ele achava que estavam próximos a ele foram aos poucos aderindo ao movimento, aderindo a esse caráter de retirada do João Boulart. Ou seja, ele vai perdendo apoio. O João Boulart achava que o primeiro exército estava com ele, do Rio. Ele achava que o segundo exército, principalmente o segundo exército, que tinha na liderança o comandante Amaury Cruel, grande Amaury Cruel, parceiro do João Boulart, só que Amaury Cruel não fecha com ele. Ele liga para Amaury Cruel, Amaury Cruel fala para ele, não posso contar contigo, não posso te ajudar, Amaury Cruel diz não para ele. O terceiro exército do estado do Rio Grande do Sul, lá na região do Rio Grande do Sul, ele não tinha força suficiente também para ajudar o João Boulart naquele contexto. Ou seja, era um contexto muito difícil para o João Boulart. No máximo, ele tinha um apoio dos militares um pouco na vila militar, um pouquinho ali na base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, mas em si, ali, a sua base, o Cândido Aragão, o Cândido Aragão, o almirante, o vice-almirante da marinha, que tinha os fuzileiros navais com ele, também poderia ajudar o João Boulart nesse contexto. Só que era muito pouco frente a essas forças que estavam vindo contra ele, com muita, com muita, com muita firmeza para retirá-lo do poder. Ou seja, era difícil a situação do João Boulart, ele não tinha muito o que fazer naquele contexto. Ainda mais quando ele descobre, através de Santiago Dantas, de Santiago Dantas, que tinha sido o ministro dele, foi encontrar o João Boulart no Palácio Laranjeiras e falou para ele o seguinte, olha, João Boulart, a parada é mais profunda do que se pensa. Lá, o Mourão saiu de fora com o apoio do governador de Minas, você já deve saber, o João Boulart já sabia. O Magalhães Pinto tinha apoiado essa vinda, o grande opositor do João Boulart tinha apoiado essa vinda, enfim, dado toda a cobertura, todo o apoio ali, olhei para o Mourão, filho. Só que, tem um detalhe muito importante, ele descobriu, a partir, o Santiago Dantas descobriu, a partir de uma conversa com Afonso Arinhos, que trabalhava com o Magalhães Pinto, que os norte-americanos estavam na jogada. E aí isso mudou a história também dessa resistência, dessa possível resistência. Então, primeiro, o João Boulart não tinha o apoio popular que esperava ter. Popular não, militar, melhor dizendo, que esperava ter. Inclusive, ele chega a mandar um destacamento lá para interceptar o Mourão, e a galera vai lá e fecha o Mourão. Ou seja, ele não tinha o apoio que ele esperava ter. Nem mesmo do seu parceiro, do seu compadre lá, com a Maury Crew, no segundo exército. Mas, a gente tem que destacar também essa importante participação norte-americana, não em termos de ação, mas em termos de apoio para uma possível ação. Ou seja, norte-americanos posicionaram suas forças no litoral brasileiro a partir de uma operação chamada Operação Brodersen. Essa é a grande Operação Brodersen. Eles destacam uma série de navios que estão no Caribe e partem aqui para a América do Sul. E aqui, eles se posicionam preparados para uma possível intervenção. Se o Rular resistir, se tiver força de algo lá que resista, a gente vai invadir. Vem um porta-aviões, vem contra-torpedeiro, vem quatro petroleiros, vem gás lacrimogêneo para conter multidão. Ou seja, vem preparado o petroleiro para se tiver greve, para se a galera não tiver acesso a esses combustíveis, enfim, poder abastecer. Uma resistência contra resistência, esse apoio ao golpe. Quando o João Goulart sabe disso, ele sabe que não tem mais como resistir. E aí, ele toma a decisão, inclusive, uma decisão até honrada, uma decisão correta naquele sentido, que evitou o derramamento de sangue dele, de seus parceiros que ainda estavam com ele. Por exemplo, o Cândido Aragão, ele era um oficial mirante da Marinha, e ele tinha um corpo de fuzileiros navais com ele, e esses fuzileiros navais se posicionaram próximo ao Palácio Guanabara. O Palácio Guanabara, onde estava o Carlos Lacerda, seria invadido por esses fuzileiros navais, caso o João Goulart dissesse, sim, desse o aval. Por quê? Na visão do Cândido Aragão, de tirar o Carlos Lacerda do poder era muito importante, porque dessa forma você quebrava uma das mãos desse golpe que estava sendo promovido. Como eu falei no vídeo passado, o João Goulart não tinha o apoio dos três principais governadores do Brasil, nem o Amaury Cruel, nem o Amaury Cruel do 2º Exército, nem o Adhemar de Barros em São Paulo, nem o Magrã Espinto em Minas, nem o Carlos Lacerda na Guanabara, ou seja, ficava complicado. Então, os fuzileiros ficam próximos ali ao Palácio Guanabara, o Palácio Guanabara cheio de barricada, que o Lacerda mandou colocar, alto-falante, polícia militar e polícia civil na porta, só que não ia conseguir existir um ataque dos fuzileiros, os fuzileiros passariam por cima, era clássico, não tinha armamento possível para resistir contra um ataque dessas forças do Cândido Aragão, mas mesmo assim, lá dentro o Carlos Lacerda provocava o Cândido Aragão, tem um áudio muito famoso pela internet que você encontra, ele falando Cândido Aragão, vem aqui que eu te mato, como eu devolvo, enfim. Então, esse é o clima de tensão entre o dia 31 e o dia 1º. No dia 1º, na parte da tarde, o João Goulart decide deixar o Rio de Janeiro e partir para Brasília. Por que ele foi para Brasília? Primeiro, para encontrar ainda com alguns parceiros e também pegar um documento, porque documentos pessoais, ele sabia que a casa tinha caído, ele já estava dedicado a não... já estava dedicado, decidido, melhor dizendo, já estava decidido a não resistir, e ele parte, vai para o São Tomão, no aeroporto, vai para Brasília. Em Brasília, ele se encontra com o Darcy Ribeiro, que já tinha lá uma série de trabalhadores prontos a resistir. Ele ainda tinha um pouco de esperança de que o golpe pudesse ser barrado através de uma via um pouco mais democrática e não de violência. Ele fala para o Darcy Ribeiro que não vai resistir em armas, não vai colocar esses trabalhadores para lutar por ele, e que ele vai fazer um manifesto para ser lido na rádio. Só que nenhuma rádio lê esse manifesto dele. E ele fica ainda mais perdido, ainda mais isolado. Ele decide, na madrugada do dia 1º para o dia 2º de abril, viajar para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, ele iria se reunir com o Brizola e tentar ver o que fazer. O Brizola recebe ele no aeroporto em Porto Alegre, tem o general Ladário também, que comandava o terceiro exército naquela época. E olha, eles conversam com o Jocular e falam, eu acho que dá para resistir, mas não é por muito tempo. No máximo, a gente resiste até você fugir, porque a situação vai ser muito difícil. Inclusive, alguns torcedores brincam, falam que o Ladário falou para ele assim, ó, dá para ganhar. Um milagre dá para ganhar. Ou seja, não é muito bom esse tipo de frase no momento tenso. Um milagre dá para ganhar. Então, é uma questão muito complexa nesse momento. Enquanto ele está viajando para Porto Alegre, o Congresso, através do senador, do presidente do Senado, Álvaro de Moura Andrade, convoca uma sessão extraordinária, conjunta, Câmaras de Deputados e Senadores, Senado e Câmaras de Deputados, Juntos, e ele faz uma declaração unilateral, onde ele diz que o presidente da República abandonou o país, deixou a nação acéfala, não sabe onde está, ele fugiu, e ele faz uma frase bem famosa, entre todas as outras, ele diz, declaro vaga a presidência da República. Ou seja, o Congresso declara vaga a presidência da República. Isso é a madrugada do dia 2. Essa é a base de abertura para o que vai ser a consolidação do golpe. Então, como eu falei para vocês, não foi um golpe somente militar, foi um golpe civil-militar. É isso que a gente tem que entender. O Congresso apoiou, o STF, o outro braço dos três poderes, também se calou. O Álvaro Ribeiro, o Álvaro Ribeiro da Costa, que era o presidente do STF, ele simplesmente faz uma colaboração importante, não diretamente manobrando o golpe, mas se calando, inclusive vendo a cerimônia de posse do Ranieri Masili. O Ranieri Masili, que era o presidente da Câmara de Deputados, que vai assumir o poder a partir do dia 2. Porque no dia 2 de abril, nós temos mais presidentes, o Congresso, de fato, destituiu ele, e no dia 2 de abril, o Ranieri Masili, presidente dos deputados, da Câmara de Deputados, assume interinamente o poder. Ainda no dia 2, é formado o Comando Supremo da Revolução. O que é o Comando Supremo da Revolução? Esse grupo que estava fazendo o golpe, ele simplesmente se reúne em um de cada força, um do Exército, um da Marinha, um da Aeronáutica, do Exército nós temos o Costa e Silva, da Marinha o Rademach, que era um importante general também, e da Aeronáutica, rapaz, da Aeronáutica Correio e Melo, da Aeronáutica era o Correio e Melo, da Aeronáutica Correio e Melo, então é isso mesmo, é o Costa e Silva, o Rademach, e o Correio e Melo, eles são os generais que vão comandar esse Comando Supremo da Revolução. Só para lembrar, o Amaury Cruel, lá em São Paulo, inclusive mandou tropas pela Dutra para também tomarem a capital, a antiga capital, a capital já tinha sido Brasília, mas o Rio de Janeiro ainda era um centro de decisão importante. Eles vêm pela Dutra, aí o Médici bota uma galera, uns cadetes da Amã também para se encontrar em Resende, ou seja, o Médici controlava a Amã, então a galera vem caminhando para o Rio de Janeiro, enquanto também o Mourão está descendo lá por Petrópolis, os caçadores em Petrópolis encontram eles, eles vão lá, os caçadores é um destacamento também, bem importante, do Exército Brasileiro, naquele contexto, enfim, eles vêm descendo, e há uma grande tomada do Rio de Janeiro, que assim embora, que o presidente já não está mais lá, no Brasil inteiro começam perseguições, a opositores, por exemplo, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, ele é perseguido, o Miguel Arraes é tirado, é preso, é tirado do poder, o cara eleito foi preso, do nada, o Miguel Arraes, que tinha uma ligação com o João Goulart, ele era do PSB, tinha uma ligação com o João Goulart, enfim, é um contexto bem complexo, o Estados Unidos da América, eles aceitam esse, o Miguel Arraes e o Mazzini, eles reconhecem esse novo governo, claro, eles estavam ali, isso é um detalhe importante, e é uma tese, o Maxson Manco foi tudo bem desenhado, se os Estados Unidos fizessem uma intervenção direta aqui, era necessário justificar internacionalmente isso, e como seria essa intervenção? Como o Olímpio Morão Filho partiu de Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro, o que que o Maranhão Espinto achava? O presidente, quando souber disso, vai mandar atacar o Morão, e vai fazer uma intervenção aqui, se ele fizer a intervenção aqui no meu estado, eu vou pedir ajuda internacional, eu vou pedir estado de beligerância, que é um dispositivo onde eu peço apoio internacional, e quando eu pedir o apoio internacional, os norte-americanos já estão lá, opa, estou aqui, já estou na beirinha, vamos embora? E aí eles me ajudam, ou seja, estava tudo arquitetado, caso o João Goulart existisse, então, na verdade, falar que os norte-americanos fizeram o golpe, é um, digamos, exagero, não digamos exagero, é correto, mas não é tão correto, porque a gente esquece as personalidades importantes daqui, o Castelo Branco, os nossos próprios golpistas, digamos, o Castelo Branco teve uma participação efetiva, o Costa e Silva, o próprio Messi, além daquele contexto também, enfim, muitos personagens tiveram, além do Mourão, além do Carlos Lacerda, do Adhemar de Barros, da Maurício Cluro, do Magalhães, e isso aí são só os personagens mais básicos, né? Depois a gente vai ter o Golbery do Couto, o Golbery, ele vai ser, digamos, um teórico dessa ditadura, que vai ser implantada, e antes mesmo do Castelo Branco ser eleito como primeiro presidente, ele é eleito indiretamente, o próprio Congresso elege, ele é eleito no dia 11 de abril, no dia 9 de abril, dois vezes antes, já tinha sido lançado pelo Comando Supremo da Revolução, um primeiro ato institucional desse regime militar, que é o ato institucional número um, claro, se é o primeiro, é o número um, né? Esse ato institucional vai dar, a gente vai falar um vídeo específico sobre atos institucionais, e ele vai dar o direito a esse novo governo a interferir na Constituição, a caçar mandatos, a perseguir opositores, demitir pessoas de cargos públicos, enfim, vai dar um amplo direito. E por que que se usa o nome Revolução? Por que que o Comando foi o Comando Supremo da Revolução? É porque Revolução é coisa boa e golpe é coisa ruim? Não necessariamente, gente. Nem todo golpe, ele pode ser visto como algo ruim. É que hoje, assim, em linhas gerais, o senso comum falar golpe, golpe é coisa ruim, mas não necessariamente golpe é coisa ruim, nós já tivemos golpes ao longo da história que tiraram regimes ruins do poder, entende? Ou seja, golpes já foram dados para evitar coisas piores, entende? Ou seja, golpe não é prontamente uma palavra que significa algo ruim, Revolução não é prontamente algo que significa uma coisa boa, né? E nem isso, golpe é para quem é de direita, fez de direita, então é golpe, fez de esquerda, então é revolução. Não, não tem nada a ver isso, na verdade, a relação é muito mais profunda e muito mais complexa. Golpe, ele em linhas gerais, é uma reorganização da instância de poder, onde pessoas já eram poderosas naquele contexto. Vamos lá, não há, nesse momento no Brasil, a partir de 31 de março, uma mobilização de camadas populares populares que assumam o poder, ou de camada de pessoas que não estiveram com nenhum diálogo com o poder, assumindo o poder. Quem vai assumir o poder, basicamente, são os generais, são pessoas da mais alta instituição, da mais alta carreira na instituição militar. Ou seja, há uma reorganização no topo, não uma reorganização onde a base alcança o topo. Isso que é importante. O golpe em si, ele é um dispositivo que conta com pouca, ou alguma, ou nenhuma participação popular, é um dispositivo que rompe com a institucionalidade do governo anterior, e também que não promove grandes mudanças socioeconômicas, grandes transformações, profundas transformações socioeconômicas. Isso que é importante destacar. Nenhum golpe após ele, há uma grande transformação social. É como se, na escala do poder, só houvesse o quê? Uma reorganização. Sai um, entra outro. Mas esse outro que entrou, também era poderoso. Só não era tanto quanto esse. Então, é isso que a gente está vendo no Brasil, a partir de 64. Não é, propriamente, um sistema que vai reformular a nossa sociedade, colocar, por exemplo, pessoas que nunca tiveram uma base de poder lá em cima. Então, não é isso que acontece no Brasil. E por isso, estritamente por isso, é um golpe. Beleza? Se eu usar a palavra revolução, eu estou errando de conceito. Porque se eu usar a palavra revolução, eu estou falando em uma grande transformação social. Então, o que acontece, por exemplo, no fim do século XVIII, na França, é uma revolução por quê? Porque o terceiro Estado se movimenta, nunca teve força ali para contestar politicamente as coisas, e faz uma grande transformação socioeconômica dentro da área política. Primeiro, segundo Estado, concluir, revolução burguesa, estrutura formada. Show de bola? Isso é uma revolução. Então, mas por que se usava o termo revolução? É porque não se gostava de golpe naquela época? Até que não, gente. O termo revolução é usado na época por quem fez esse movimento, justamente por quê? Justamente porque esse termo daria um melhor, digamos, uma melhor justificativa para as ações que estavam sendo feitas. Se uma revolução é sempre profunda, é sempre radical, eu não posso simplesmente falar que o que eu fiz foi um golpe. Por quê? É necessário que eu chame isso de revolução para que se justifique tudo o que eu estou fazendo. Olha, eu estou prendendo, eu estou perseguindo, estou arrastando gente na rua, arrastou gente na rua, né? O Gregório Bezerra foi arrastado vivo pelas ruas no Nordeste. Então, eu estou fazendo aí várias paradas, eu estou perseguindo a galera, estou tirando o direito de um monte de gente, mas é porque a revolução é assim, né, cara? A revolução é dessa forma, não tem essa parada, né? Não tem, olha, não tem como fazer um merete sem querer dar ovo, né? Essa frase é famosa, a gente vai falar dela. Então, ou seja, não tem, cara. O tempo é aprofundar nessa parada, ou seja, isso é uma revolução, eu estou mudando a casa toda. Eu não estou só varrendo assim aos copinhos, eu estou transformando essa casa, eu estou fazendo uma revolução. E não foi propriamente isso que aconteceu no Brasil. A corrupção não acabou, as forças políticas que mandam a nossa estrutura não acabaram, ou seja, a estrutura ficou bem próxima. Show? Espero que você tenha gostado. Ah, só um detalhe importante, tá? Muito importante isso aqui. Gente, 99% da galera que apoia esse golpe em 64 não sabia que a gente ia entrar em uma ditadura de 21 anos. Não sabia. Então, esse é o risco de uma intervenção militar. A ideia era que os militares colocassem ordem na casa em 65 eleições, em janeiro de 66 o novo presidente eleito assumisse. Só que não foi assim. Ou seja, a galera pede a intervenção e é a primeira a sofrer com essa intervenção. Carlos Lacerda, Ulisses Guimarães, entidades católicas, Ordem dos Advogados do Brasil, sofre muito, o próprio STF. O STF foi enfeite institucional no movimento. Ele foi modificado, a gente vai falar sobre isso. Ou seja, movimento no próprio Congresso, ou seja, pessoas que participaram diretamente ou apoiando de longe ou de fato colocando a mão na massa vão sofrer as consequências dessa ditadura que vai ser implantada. Os jornais é muito engraçado. Tu pega os jornais do dia 31, tu pega os jornais do dia 15, 16, depois da posse do Castelo Branco, tu já começa a ouvir os jornais, opa, estamos caminhando, declamando a situação complexa. 15 dias depois, mais ou menos, na verdade já está mudando de ideia. Porque está percebendo que na verdade essa ideia de somente intervenção para evitar a implantação do comunismo foi uma justificativa para que se colocasse em prática uma ditadura muito dura com apoio norte-americano. Não esqueça disso. Os norte-americanos apoiaram não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, governos ditatoriais, governos autoritários, tanto implantando eles ou apoiando alguns que já existiam, como por exemplo o Paraguai, o Paraguai é o caso clássico, o Alfredo Stroja já está lá desde 1954, mas depois os norte-americanos ajudam, apoiam. Então, esse movimento todo é muito importante porque os norte-americanos em meio à Guerra Fria vão fazer a América Latina do seu quintal, ainda mais depois que a Revolução Urbana acontece. Espero que você tenha gostado. Seu like é fundamental. Tamo junto!